TV Araucária Estamos de volta aqui no Vale do Sol, onde está acontecendo o primeiro cavalo de aço e eu vou entrevistar agora um dos organizadores aqui. Boa tarde, tudo bem? Como que é seu nome? Olá, tudo jóia. Meu nome é Márcio Gomes. Então, hoje é um dia muito especial para mim, para mais nove organizadores que esse aqui é um resultado de muito esforço, de muito trabalho. A gente conseguiu trazer a modalidade para Guarapuava. Então, é um trabalho bem complicado mesmo, porque todos nós temos os nossos afazeres particulares. Então, a gente normalmente aproveitou o feriado, aproveitou sábado, domingo, cada um como pôde. A gente conseguiu hoje inaugurar a nossa pista hoje. Então, a gente está muito satisfeito, a gente hoje está muito contente por esse dia. Que bom, né? E o pessoal veio mesmo, né? Está ali, está querendo ver os carros, as manobras e tal. Muito show. Ah, não. Com certeza, com certeza. Então, esse é um evento que proporciona uma grande diversão. Além de tudo, vem ser um evento educativo, porque é um espaço apropriado, seguro, para as pessoas virem fazer manobra, poder expor, às vezes, o seu carro preparado, como o pessoal fala na linguagem, né? E, com certeza, esse é o nosso intuito. Então, além de trazer a modalidade para Guarapova, trazer para o público, trazer a parte da diversão, a parte do pessoal ter um espaço para o pessoal se encontrar, além de tudo, seria mais esse lado também educativo. Que é justamente, já que a pessoa tem espaço para isso, não tem porquê hoje a pessoa ficar exufruindo desses veículos hoje, na rua, hoje, igual o pessoal fala muito, principalmente em grandes centros aí, fazendo pega, dando cavalinho de pau na rua, né? Isso é uma situação muito chata, né? Que a gente sabe que isso pode causar acidente, pode causar... Quer dizer, é Ns e Ns fatores, né? Sem falar a parte de segurança e sem falar que, como se diz, as ruas foram feitas justamente para os veículos trafegarem normalmente, né? Então, por isso que hoje a gente proporciona um espaço, proporciona o local próprio para isso hoje, né? É isso aí. E vai ser um sucesso, pelo que tudo indica. Parabéns para você pela organização, né? Eu já já vou trazer mais informações também com os outros organizadores. Esta foi uma reportagem de Patrícia Ribeiro para a 190 Gentes de Olho na Cidade. Já já tem mais. Mais um coração! Um coração e um Volkswagen! Um Volkswagen injetado! Aqui tem um Volkswagen 2x0 injetado! Eu quero ver a Mercedes-Benz Vieira! Dia 22! Dia 22 de dezembro! E aí que eu batimei! Para, para, para! E aí que eu falei que o coração era forte! Eu falei que o coração era forte! E o coração é um Volkswagen! E aí que eu vou trazer mais! E o 10, 1, 2, 1, 2. O 10, 1, 2, 1, 2. O 2, 1, 2. O 23, 24. Aqui o coração não bateu em relação. O 35, o 36. O 37, o 38. O 39, o 48. O 45, o 45. É a Nexão Vieira, de 7 para o São Jorge do Oeste. Sim, vai a Nexão Vieira. O 5, 5, 5, 6. O 5, 7, 5, 8. O 5, 9. O 4, 1, 2, 1, 2. O 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Legenda Adriana Zanotto